Hoje eu me arrependo de não ter falado com você De não ter te chamado pra beber Ai como eu me arrependo Me queima por dentro Só em saber que você sai por aí Com seus amigos pra se divertir Ai isso me queima por dentro Me sinto tão só Isso não é normal Não sei o que faço pra de vez te esquecer Porque já saí das redes sociais Já entrei em crises existenciais Quase me danei ao insistir Ao lembrar de você Hoje eu me arrependo De não ter falado com você De não ter te chamado pra beber Vai como eu me arrependo Me queima por dentro Só em saber que você sai por aí Com seus amigos pra se divertir Ai isso me queima por dentro Ai isso me queima por dentro Ai isso me queima por dentro Não sei o que faço pra de vez te esquecer Porque Porque Já saí das redes sociais Já entrei em crises Já entrei em crises existenciais Já entrei em crises existenciais Quase me danei ao insistir Ao lembrar de você Hoje eu me arrependo 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 Hoje eu me arrependo